A empresa de produtos de cor, a gente fala de bolsas, malagresiais, carteiras. A FNX já nos arquivou a encarar produtos da Filipina, da região de Malta, Alemanha, da Inaperta, do Brasil. O melhor de tudo é que é como o sistema integrado, que é o que eles lá vão ficar. Isso dá muito progresso para nós e para os clientes, né? Então, rolo muito antes de a gente ser campeãs com a casa da FNX. Obrigado.